Temos chưa de uma pessoa então, entretenentes... ...s門jos... É isso aí! É muito importante! Eu também conheci o senhor quando meu coração perguntou, mas daqui a pouco, eu também quero ser vivido... ...eleca para o pé... ...quando aos outros... ...távamos sempre... ...não temos que estar aqui. Quando você está tudo, eu quero deixar em casa. Eu quero deixar para o meu coração, eu quero deixar o meu coração aqui... ...é, eu quero ir pra fazer tudo esse jeito... Quando você está indo, nós vamos começar a pensar que é bem mesmo... Um desceu, um desceu. E eu dei boquinha de quatro. Vem uma hashtag. Ei, Diana! Ei, boba, eu não sou do Bahia. Eu sou do Bahia. Eu sou do Bahia e o Bahia. I Boeing mary, o Bahia e o Bahia. Eu sou do Bahia, meu corpo. Eu sou do Bahia e o Bahia, habeiado. Eu vou embora, eu não sou do Bahia. O que é isso?